Leva-me além Aonde tu está Quero me prostrar aos teus pés Pega-me em teu colo Me ensina a te buscar Quero ser moldado para ti Estou aqui Onde estou E faz em mim Senhor O teu querer Leva-me além Aonde tu está Quero me prostrar Aos teus pés Eu quero Eu quero Pai Pega-me em teu colo Me ensina a te buscar Eu quero Eu quero Ser moldado Para ti Estou aqui Eu quero Eu quero Eu quero Faz em mim O teu querer O teu querer O teu querer Amado O teu querer O teu querer Jesus O teu querer O teu querer Estou Estou aqui Estou aqui Em mim O teu querer 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 O teu objetivo Estou aqui O teu querer O teu querer Obrigado.